Representantes de bancos da UAB, especialistas financeiros contábeis em cálculos judiciais participaram de uma audiência pública no STJ nesta segunda-feira. A ideia é analisar o conceito de capitalização de juros e ajudar os ministros no julgamento de um recurso especial. A audiência pública foi na sala da segunda sessão do STJ. Foram dez painéis apresentados durante todo o dia para discutir o conceito jurídico de capitalização de juros. Proibida pela lei da usura, mas permitida por uma medida provisória e por uma lei no âmbito do sistema financeiro de habitação. O STJ vai definir se o que é proibido é a incidência de novos juros sobre juros vencidos e não pagos, chamados de anatocismo, ou se a lei também veda a técnica matemática de juros compostos. A diferença entre os dois é importante para orientar a análise do perito sobre a existência de capitalização ilegal de juros em contratos, onde são usados como método de amortização, a tabela Price e o sistema de amortização crescente, ou misto. No Brasil, normalmente é cobrado a taxa inflacionária a ano, mais a TR. A taxa inflacionária já corrige o dinheiro no tempo, mas a TR estamos corrigindo duas vezes o dinheiro no tempo. Essa correção dá uma onerosidade excessiva ao consumidor bancário. O debate de hoje vai servir de subsídio para o julgamento de um recurso especial apresentado pela Fundação Banco Central de Previdência Privada Centros. A iniciativa foi da ministra Isabel Galotti, relatora do recurso. Nesse caso, se o STJ definir a interpretação correta da lei, todos os agentes econômicos vão se adequar a essa interpretação da lei. Legenda Adriana Zanotto